Ó, a gente vai fazer alguns exercícios, e aí é silêncio, e é uma atividade agora que a gente vai trabalhar um pouquinho de força, certo? Então, vem pra essa atenção, vai resistir no máximo, quando o rio, então, eu vou levantar ele até lá, ó, o levanta, o levanta, tá vendo? Ó, vem cá, vem cá, ó, tranca, flexiona o joelho, tranca no cabio, e o palé que levanta, e... Tranca, tranca, isso, encaixa ali, encaixa ali, encaixa ali, e o que está lá no chão, entrou, tranca, feio, não deixe de levantar, Tranca aí, vem cá, 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 O objetivo do jato é fazer força, porque na luta ele pesquisa de força, aí o jato é o possibilidade em que está fechada a cura. Isso! Tira no chão! Três tamanhos, formaram três pessoas. Tira no chão! Tira no chão! Aê! 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 Tira o coleta 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 Tira o coleta